Não permitirei você voltar Para o lugar que você teve que orar Para sair Podes descansar Na minha palavra confiar Eu lhe garanto outro acesso A porta vai se abrir Pois eu já cuidei De você nos piores momentos Na sua casa eu fui o sustento Por acaso não abri o mar Só pra você passar Se lembra que até no vento Teve direcionamento Já viu um justo perecer Ou a sua descendência mendigar Eu vou fazer na sua vida E até quem não acredita Vai ter que ver E vai saber Que eu sou fiel Eu vou fazer na sua vida Milagre se vive Não se explica É com você Vai acontecer Quem cuida de tudo É o céu Pois eu já cuidei De você nos piores momentos Na sua casa eu fui o sustento Por acaso não abri o mar Só pra você passar Se lembra que até no vento Teve direcionamento Já viu um justo perecer Ou a sua descendência mendigar Eu vou fazer na sua vida E até quem não acredita Vai ter que ver E vai saber Que eu sou fiel Eu vou fazer na sua vida Milagre se vive Não se explica É com você Vai acontecer Quem cuida de tudo É o céu O céu não se esquece Daquilo que promete O céu Não volta atrás O céu não se esquece Daquilo que promete O céu Te torna capaz O céu O céu Não se esquece Daquilo que promete O céu Não volta atrás O céu Não se esquece Daquilo que promete O céu O céu Te torna capaz Eu vou fazer E até quem não acreditar Vai ter que ver E vai saber Que eu sou fiel Eu vou fazer Eu vou fazer na sua vida Milagre se vive E não se explicar É com você Vai acontecer Quem cuida de tudo É o céu É o céu Ele está cuidando É o céu 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 É o céu